Presidente, senhoras e senhores deputados, as cenas do último domingo que o Brasil todo assistiu na rodovia assassina e os seus comparsas proporcionaram aquelas imagens de horror que foi um acidente que aconteceu na BR-101 do estado do Espírito Santo que fizeram mais 11 vítimas, mais 11 vidas que se foram. Neste ano de 2017, só no trecho de pouco mais de 400 quilômetros da BR-101, mais de 123 vidas foram levadas, tiradas no nosso meio. Esse é um absurdo e um horror da política de infraestrutura desse país. E entre tantas denúncias, quero registrar mais uma, senhoras e senhores deputados. No dia 17 de abril de 2013, o então ministro do Transporte, senhor César Borges, presidiu a assinatura do contrato de concessão da BR-101, a concessionária de rodovias que assumiu a concessão junto com a NTT. Por que o atraso e dessa data? Porque a segunda colocada do leilão organizado pela BMF Bovespa entrou com recurso, porque tinha perdido o preço no leilão. Mas olha a quadrilha que organizaram. A concessionária que perdeu entrou com recurso. Antes do julgamento do recurso, a concessionária que tinha sido derrotada se uniu à concessionária vencedora. Ou seja, a segunda colocada se juntou com a primeira e virou sócia da concessão. É claro aí um crime de formação de quadrilha, de cartel. Agora, se nós rompermos o contrato com quem ganhou a primeira, não podemos convocar a segunda. Porque a segunda colocada foi sócia. É sócia da concessão que está operando com a rodovia. Esse é mais um dos absurdos. Isso tem crime de improbidade, tem crime de responsabilidade, formação de cartel e formação de quadrilha para burlar as leis, para criar um ambiente de negócios e ganhar dinheiro fácil. Por isso, os responsáveis, os agentes políticos, dos ministérios, da NTT, inclusive eu mesmo, diretor, e da concessionária, também têm que ser responsabilizados criminalmente por essas vidas que estão sendo levadas e pelo atraso de duplicação da BR-101. Esse é mais um registro da nossa indignação.